Sejam bem-vindos ao canal Nightmare. Inscreva-se para não perder novos vídeos. Bell Amica é um navio fantasma que foi descoberto ao largo da costa da Ilha da Sardena, perto de Punta Volpi, em 24 de agosto de 2006. A guarda costeira italiana descobriu o navio sem tripulantes a bordo. Fortes correntes o empurravam para as rochas, mas os guardas conseguiram abordar o navio e rebocá-lo até o porto de Oubia para examiná-lo. Em seguida, foram encontrados comida egípcia, os mapas franceses dos mares do norte africano, uma pilha de roupas e uma bandeira de Luxemburgo. Investigações posteriores descobriram que ele nunca tinha sido registrado na Itália, nem em qualquer outro país. A única identificação a bordo do navio era uma tábua de madeira ou placa que dizia Bell Amica. Nos mapas, uma espécie de marcações do que seria tesouros antigos escondidos e locais nos mares que nunca existiram nos mapas modernos. Nenhum navio foi relatado como desaparecido ou roubado, o que aumentou o mistério. O navio estava em perfeitas condições e era uma escuna clássica de dois mastros muito valiosa, diferente de qualquer outra vista na Itália. Deu a impressão de ter sido abandonado muito rapidamente, mas por qual motivo nunca foi descoberto. Os jornais italianos informaram tempos depois que Frank Hoaieru, de Luxemburgo, foi identificado como o proprietário do navio. Frank nunca deu uma explicação sobre o que aconteceu com a tripulação e o porquê de ter abandonado o navio, o que permanece um mistério até os dias de hoje. A imprensa italiana sugeriu que este pode ter sido uma tentativa de evitar uma tributação dos navios de luxo. Infelizmente, apesar de ter sido encontrado em 2006, quase não se tem fotos do navio que está em poder da polícia italiana. A CIDADE NO SESTA A CIDADE NO SESTA